O Brasil criou mais de 209 mil empregos com carteira assinada em fevereiro. É o melhor resultado de toda a história para o segundo mês do ano. Em fevereiro do ano passado, no auge da crise, foram formalizados apenas 9 mil empregos. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, os setores de serviços, indústria e construção foram os que mais abriram vagas. E o presidente Lula inaugura a Rua Brasil em Ramalá, na Cisjordânia. A Rua Brasil fica a poucos metros do mausoléu de Yasser Arafat, considerado o pai do movimento nacionalista palestino, morto em 2004. Na Cisjordânia, Lula prometeu empenho no processo de paz entre israelenses e palestinos e repetiu o discurso de quem sonha com um Estado palestino livre no Oriente Médio. Ontem à noite, durante jantar com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, o presidente brasileiro pediu o fim do bloqueio à faixa de Gaza, imposto por Israel e os Estados Unidos, desde 2007. O governo da Tailândia enfrenta o quarto dia de protestos. Manifestantes voltaram a jogar sangue na casa do primeiro-ministro. Os ativistas conhecidos como Camisas Vermelhas conseguiram romper o cordão policial para jogar o sangue, colhido de voluntários. Eles são partidários do ex-líder deposto, Taksin Chinauatra, e lutam para a convocação de eleições antecipadas. A chanceler alemã Angela Merkel pede verdade e transparência sobre casos de pedofilia na Igreja Católica. Ela afirmou ainda que o problema envolve toda a sociedade, não apenas os sacerdotes. A Igreja Católica Alemã enfrenta mais de 200 denúncias de abuso sexual em instituições de ensino. Foi a primeira vez que a chanceler falou sobre o escândalo. Tumulta em Uganda, na África. Soldados abrem fogo contra uma multidão que protestava contra o incêndio de ontem que destruiu a tumba de cinco antigos reis de uma tribo local. Pelo menos duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas. A costa indiana recebe a visita de milhares de tartarugas prontas para desovar. Com mais de um mês de atraso, cerca de 20 mil tartarugas da espécie Olive Riddler depositaram seus ovos na areia da praia Ruxiculia, na Índia. Infelizmente, a maioria dos ovos deverá se perder devido ao início de um processo natural de erosão que acontece nas praias do país nessa época do ano. Com as ondas grandes e os fortes ventos, os ninhos acabam ficando expostos à água e aos predatores. A música popular brasileira ganhou destaque especial quando uma gauchinha de Porto Alegre resolveu soltar a voz e encarar a gravação de seu primeiro disco em 1960. Elis Regina, a pimentinha, como era chamada carinhosamente por Vinícius de Moraes, tinha apenas 1,53m de altura. Mas o som que emitia por suas cordas vocais ia muito, muito além. Se estivesse viva, Elis completaria hoje 65 anos de idade. É ela quem encerra o Gazeta News. Tenha um ótimo fim de tarde. Eu guardei, sem saber, que era só pra você. É, só tinha A viagem ser pra você Se não